Eu sempre acho que às vezes na vida a gente vive tão mal Às vezes a gente precisa perder as pessoas pra descobrir o valor que elas têm, né? Às vezes as pessoas precisam morrer pra gente saber da importância que elas tinham Uma vez na minha vida isso aconteceu Perdi meu mano, meu choque, o meu braço direito Não está mais aqui, mas mora dentro do peito Por que meu mano se forrói? Por que Deus separou nós dois? Por que meu mano se forrói? Por que Deus separou nós dois? Segurando meu terço de longe vejo a luz Tão lindo meu amigo, abraçado com Jesus Canto essa canção em forma de oração Tentando expressar o que vem do coração Olhos lacrimejando Em você tô pensando Quando a chuva cai Sei que tu tá chorando Não chora, meu mano, eu tô bem No céu, o meu pai tá também Não chora, meu mano, eu tô bem No céu, o meu pai tá também Deus conversa comigo Ouve o meu pedido Pelo menos no sonho Deixa eu ver meu amigo Tô cheio de saudade Me sentindo, sei lá Pensando nos momentos que não vou mais voltar Tão seduto se foi Mora longe de mim Mora longe de mim Ora o prato tá bem Nesse mundo sem fim Não esquece de mim Ó meu mano, chumbe Por quê? Meu mano se foi Por quê? Deus separou nós dois Por quê? Meu mano se foi Por quê? Deus separou nós dois Perdi meu mano Perdi meu mano, meu choque O meu braço direito Não está mais aqui Mas mora dentro do peito Por quê? Meu mano se foi Por quê? Deus separou nós dois Por quê? Meu mano se foi Por quê? Deus separou nós dois Segurando meu terço De longe vejo a luz Tão lindo meu amigo Abraçado com Jesus Canto essa canção Em forma de oração Tentando expressar O que vem do coração Olhos lacrimejando Em você tô pensando Quando a chuva cai Sei que tu tá chorando Não chora Mano eu tô bem No céu O meu pai tá também Não chora Mano eu tô bem No céu O meu pai tá também Deus conversa comigo Ouve o meu pedido Pelo menos no sonho Deixa eu ver meu amigo Tô cheio de saudade Me sentindo sei lá Pensando nos momentos Que não vou mais voltar Tão seduto se foi Mora longe de mim Ora o prato tá bem Nesse mundo sem fim Não esquece de mim Oh meu mano chumbi Por quê? Meu mano se foi Por quê? Deus separou nós dois Por quê? Meu mano se foi Porque Deus separou nós dois Pra sempre estaremos juntos Nem a morte vai nos separar